Se inscreva no canal e hoje eu estou de volta aqui com a nossa série Minecraft Tutoriais Porque hoje galera eu vou estar ensinando a vocês aqui a como construir a casa monstro do filme A Casa Monstro É só vocês pesquisarem o filme na internet que vocês vão achar, no Google tem várias fotos da casa Eu fiz a casa no estágio inicial quando ela não está brava e eu tenho certeza que muitas pessoas já assistiram esse filme Por dentro aqui eu coloquei umas teias ou algumas coisas aqui Ela não tem janela porque a casa as janelas ficam brilhando, só que no jogo não tem vidro que brilha Então tem que ser isso aqui mesmo Dá para pôr bastante coisa aqui dentro, é uma boa casa Mas demora um pouco para ser feita porque você precisa aqui do Google Brilho que vem do Nether Então é o seguinte, sem enrolação já vamos para o tutorial e puxa a vinheta, vai! Primeiro galera, aqui vocês vão começar fazendo isso aqui Vocês vão colocar duas escadas Já conta dois, né, aqui Dois, um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Tá? Vai dar quatorze Vocês vêm Vocês vêm Venham Enfim, vocês vão puxar aqui Três Tá? Desse jeito E a partir daqui A gente vai contar doze Então Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Certo? Aqui Então vai ficar aqui Ó É... Eu até esqueci de falar os materiais, né galera? É... Carvalho escuro Porta de pinheiro Alçapão de pinheiro Escada de pinheiro Tábua de pinheiro Escada de carvalho escuro E cerca de carvalho Por enquanto Tá? Que vocês vão fazer isso aqui De madeira de pinheiro E puxar os outros doze lá Com madeira de carvalho escuro Agora aqui É só vocês emendarem Tá? Ó Aqui Vocês podem colocar o chão Já aqui de De madeira escura Aqui ó Rente aqui Opa Aqui assim Faz isso Aqui eu coloquei um alçapão pra dar A porta Como se a porta fosse maior, tá? E aqui Eu pus uma escada Desse jeito Aqui você pode fazer isso E aqui Isso aqui Desse jeito E você Sobe mais Três aqui Sobe três aqui Salta dois Sobe o três Salta um Sobe três também E faz o mesmo E repete aqui Tá? Então aqui Você vai saltar dois Dois, né? Oxi Um ficou maior que o outro, né? Ah, tá Tá, tá, tá Já entendi aqui O que eu fiz Peraí Aqui Salta dois Põe um Salta um Põe outro E põe aqui Beleza? Desse jeito E agora Aqui Você pode passar Cerca Desse jeito Aqui, tá? Pra fazer como se fosse Os dentes da casa Sei lá Não sei explicar Mas se você olhar Uma foto Da casa no Google Você vai ver aqui Desse jeito, tá? Então, beleza? Agora a gente já vai Começar aqui A fazer As paredes Beleza? Tava lá fazendo as contas A casa, galera Tem treze de altura, tá? Então você vai subir Esse quadradão aqui Tudo Tudo, tudo Tudo com treze de altura, tá? Tá certo Depois que você Fez aqui o quadradão O que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui, ó A fazer O telhado Tá? Então em alguns pontos aqui Você pode Colocar Desse jeito Assim, tá? Você vai ter que fazer Um telhado, galera De verdade Um telhado todo Ferrado E zoado Tá? De como se fosse mesmo O telhado da casa Tá? Não tem um padrão Certo? Pra Pra seguir Tá? Mais uma coisa Que eu falo Pra vocês aqui, tá? Tem que ser No máximo Aqui De umas Quatro Slebs Tá? Umas quatro Slebs Quando eu quero dizer Quatro Slebs É isso aqui, ó Assim, ó Tá, galera? Ó Aqui, por exemplo Tem uma Duas Três Quatro Camadas Quatro camadas De Slebs Entendeu? Então aqui, ó Aqui agora a gente já pode ir seguindo assim Ó Que faz uma Uma brincadeira com Com o jogo Aí em alguns pontos aqui Você vem e acrescenta mais uma Desse jeito aqui E aí você consegue fazer um telhado mais voado Aí depois você vem com a madeira De carvalho escuro E vai fazendo uma graça assim, ó Pra parecer madeira pude Pude Sabe aquela madeira que já tá Pudricida Apudicida E aí Já tá começando a dar cupim Essas coisas assim Então você vai fazer Mais ou menos isso aqui Tá Vai ficar mais ou menos assim Ó Põe um pouquinho aqui também Beleza E você já vê que a nossa casa Já começa a ficar com a cara de De monstro, né? Ó De cabeça Tals Aqui, ó O que que eu posso falar pra vocês fazerem? Vocês pegam a tábua de pinheiro Vem um Dois Três Quatro E vem pro lado De jeito aqui Tá, ó Como se fosse tipo a mandíbula da casa Não sei Mas É só pra dar Estilo Tá? Só pra fazer graça Beleza Beleza E tá aqui Agora a gente já vai fazer os olhos da casa Galera, então O que que acontece? Um olho da casa Ele é desproporcional Mas ele é desproporcional de propósito Tá? Então eles são um pouco diferentes Ó O primeiro Vocês aí no lado esquerdo Da casa Vem em conta Um Dois Três 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 Quatro Cinco Seis Sete Oito Vou até marcar o oitavo bloco aqui Você vem No bloco de cima aqui, tá? Vem Conta dois Quebra três assim Quebra mais um E quebra outro E faz isso aqui Tá? Aqui agora você pode quebrar esses outros Pega a escada de carvalho escuro E coloca desse jeito Que o olho vai ficar Tipo uma casinha Agora você vai vir aqui por dentro da casa Creda, esse bloco faz um barulho estranho Tá? E vai fazer isso aqui, ó Com um bloco de É... De profundidade Pra você poder vir Colocar o cercado Já o outro O outro olho Ele tem uma Uma protuberância Ele vem pra frente Tá? Na casa Então Ele já é um pouco diferente de ser feito Tá? Então bora fazer o olho direito O olho direito Ele é mais fácil de fazer do que você pensa Você vai vir aqui Vai no mesmo rumo Coloca um bloco E vai fazer, ó Quer ver? Um, dois, três, quatro Você vai fazer a mesma coisa Que o outro olho, ó Só que você vai fazer aqui um quadrado E vai fazer o olho Galera, eu cortei o vídeo Porque eu sabia que eu tava fazendo errado Eu tava mesmo Esse aqui é até aqui em cima Parece estranho, né? Realmente Eu sei que parece Mas É assim mesmo Aqui Ó E aqui por dentro Tá, galera? Ele também vai ficar Mais Diferente Porque Como ele é diferente, ó Um dos Como eu ia dizendo Um dos olhos vai ficar Diferente do outro Tá? Então acaba que Por dentro Não fica tão bonito Esse bloco é um pra baixo Aqui é um pra baixo Ah, agora sim Pronto Aqui a gente vai fazer a mesma coisa Pra cá E aqui E pronto Os olhos da casa já estão prontos Tá bom Agora a reta final Pra terminar a casa A gente já tá acabando Tá? Você vai vir aqui Aqui é um bloco a mais Então a janela Ela começa aqui Tá? Porque É um bloco a mais Igual eu falei A gente coloca uma escada Conta um Dois Três e quatro Caraca Deu aquele barulhão de De Daquele barulhão das cavernas, cara Assustei Tá? Aqui a gente vai fazer igual Os olhos, tá? Desse jeito Vem e passa A É A cerca Tá? De cá E agora Você pensa Tá? Um Dois Três Quatro E faz a mesma coisa Um Dois Três E quatro Certo? Depois Depois que você terminar Você pode fazer igual eu fiz lá dentro Tá? Porque aí você pode deixar O ambiente um pouco mais agradável Tá? Agradável assim, né? Agradável Aspas Aqui em cima agora você vem Salta um bloco No de cima você já vem Já põe a escada E faz a mesma coisa Um Dois Três Só que esse aqui Ele é Ele é do mesmo tamanho aqui Tá vendo? Ó Então Vai continuar O mesmo tamanho Só muda Porque assim Às vezes você pensa Que Tipo Já tá no limite Aqui Ele vai ser De um tamanho diferente Tá? Mas não precisa Porque quando você Coloca a escada Ele Parece Sei lá Tipo Que ele volta A ficar no limite Não sei Galera Como a gente já tá terminando Eu espero que vocês Estejam gostando Tá? Do nosso tutorial Do meu tutorial Talvez Não sei E eu garanto Pra vocês Que não tem nenhum Vídeo do YouTube Pelo menos Na minha opinião Ensinando a fazer A casa monstro Pelo menos Desse jeito Aqui Tá? Então É isso aí Se você tá gostando Já deixa o like E se inscreve no canal Então ó A casa tá ficando Desse jeito Agora é só você Replicar isso Do outro lado Tá certo Agora a gente vai Pros detalhes finais Que é Aqui dentro Tá? Ó Você pode colocar Aqui assim Ó Tá? É Alguns furos Fazer A madeira podre Também Tá? Ó Coloca isso aqui Aqui você bota Aqui assim Aqui você coloca Desse jeito Mais madeira Tá? Pra dar um aspecto Verdadeiro Podre Aqui agora É a parte Mais fácil Tá? Porque o telhado Ele é Assim Se o seu Ficou desse jeito Aqui É porque você Fez certo Eu fiz errado E eu fiz errado Ensinei errado Tá? Mas ainda bem Porque é só você Colocar um bloco Pra cima Tá? É só Pôr um bloco Aqui pra cima Tá? É porque eu errei E desculpe eu Tá? É porque eu tava olhando Com base Nisso aqui Que no caso Talvez Assim Só Só talvez Eu tenha feito O olho errado Tá? Então Favor Desculpa eu Que O olho é meio que Um bloco pra cima Mas se você quiser Você pode deixar assim Ou você Quebra e Refaz o olho Tipo assim Refaz ele um bloco Pra cima Eu tenho certeza Que eu contei errado Um, dois, três, quatro Cinco Seis Sete Oito Oitavo bloco Aqui É Eu acho Que eu contei Errado Mas isso aí Não tem muito Muito Problema Né É só Quebrar o olho E refazer ele um bloco Mais alto Tá? Cês me perdeu Hein aí Tá galera Só que É porque na verdade Tem um problema assim E muito Então eu vou refazer E já volto É galera Eu peço mil Desculpas mesmo Tá? Pode deixar a janela Do jeito que tá Tá? Não precisa refazer Mas você vai ter que refazer Essas quatro janelas Tá? Porque eu infelizmente Pedi pra você saltar Dois aqui embaixo E era pra saltar Só um bloco Então você vai quebrar E infelizmente Vai ter que fazer Essa janela Toda pra baixo Galera Sério Eu peço mil Desculpas pra vocês Porque Youtubers também erram E muita gente Vai falar Ah mas eu sou Regravar Então A questão galera É que Nesse caso aqui Em específico Não tem como Regravar Porque eu tô gravando A 1h28 Aqui Já são 1h28 da tarde No sábado O vídeo sai às 3 E eu não posso Regravar esse tutorial Não tem como Tá? Então Enquanto eu falo aqui Eu já vou reconstruindo aqui Tá? E eu realmente Peço mil desculpas Pra vocês Tá? É Desculpa mesmo E Agora vocês Infelizmente Vão ter que reconstruir Tá? Desculpe aí Então bom galera Agora sim Com as janelas arrumadas Tudo certinho Vamos pro telhado aqui Que é Uma das partes Mais importantes da casa Tá? E agora A gente pode A gente pode fazer aqui O que eu queria O que que acontece Esse telhado Ele tem que fazer Essa curvinha aqui Ó Tá? E como que a gente tem que fazer A curvinha Tem que ser Rente aqui Na É Na janela Não pode ter Um bloco de diferença Porque senão Não dá pra fazer Tá? Então ó Esse telhado aqui Ele é bem curtinho Tá? Ele não tem muito De altura Porque o telhado da casa Ele é meio inclinado Tipo Ele vai ir afunilando Mas ele não fica Pontiagudo Tá? Então A gente vai fazer Ele baixinho Aqui tá? Então ó Aqui a gente Vai deixar Só com dois Ó Vou me fazendo Aqui do telhado Galera Eu peço mil desculpas De novo Pra vocês Tá? Por favor Desculpa aí Eu não queria Que isso acontecesse Mas acontece Né? Infelizmente Infelizmente Acontece Olha só O jeito que já tá Ficando a nossa casa Só que aqui Lembra que eu falei Que ele é mais baixinho? Então ó A casa fica Com a profundidade maior E fora Que deixa o telhado Mais bonito Também, né? Não pode Não podemos negar Aqui já é um pouco Mais difícil Demora um pouco mais Mas se você pegar A manha Que você dá conta De fazer Faz assim Aqui vai ficar Com três de altura Certo Beleza Aqui vai ficar Com um bloco assim Tá? Porque já não dá Mais pra fazer A profundidade Do telhado Naquele E essa aqui Vai ser a nossa Última camada Tá? Inicialmente Galera Eu tinha feito Esse telhado Com três blocos Só De altura Só que aí Eu pensei Que ele tinha Ficado muito Sei lá Muito baixo Aí eu aumentei Um pouco Um pouco Porque eu vi Que o da casa Era um pouco Mais alto Mas enfim Vamos lá Terminar Aqui Beleza Agora galera Aqui Você só vai Passar Slab Se você não quiser Que fique escuro Ou Ou então Passa o bloco Você que sabe E você que escolhe Tá? Aqui Beleza Acabou o telhado E olha só Como é que ficou A nossa casa Ficou bem legal Tá? Se você quiser Você pode deixar O telhado Desse jeito Você pode fazer As manchinhas Igual eu fiz E pode fazer A chaminé Que eu vou ensinar Agora Tá? Então já vamos Fazer aqui A chaminé Vou dar Só jogar isso aqui Fora Pra não perder Dar aqui Um barra clear Né? Que é bem Mais rápido Barra clear Beleza Vou pegar aqui Tijolo Escada Cadê? Tijolo Aqui escada Vou querer também Alçapão de pinheiro Fogueira E botão de pedra Esses são os materiais Tá? Só isso aqui Que vai vir pra cá Isso aqui pra cá Pra cá Pra cá Beleza Aqui você vai contar Três Desse jeito Vai fazer isso Pode contar aqui Alguns Alguns blocos Não tem uma medida Exata não E vai transformar Em um bloco só De De tamanho A chaminé E esse aqui Você pode subir Pode subir Até Aqui Quando faltar um bloco Você vem E transforma Em dois E continua Opa Sem querer E continua subindo Sobe 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 Até Mais ou menos Pra ver a chaminé Da frente da casa Aí Aqui você quebra Põe a fogueira Opa Errei Errei de novo Errei Aqui acertei E aqui arruma E aqui agora Você coloca Os botões De pedra Tá E pra dar um charme A mais Na nossa chaminé Você quebra Alguns blocos Aqui E coloca E coloca A escada invertida Aqui Tá Porque aí Parece que ela Tá Quebrada A chaminé Tá Então Aqui vou pôr Um assim Aqui outro Aqui E aqui outro Desse jeito Então galera Essa aqui É a nossa Casa monstro Eu espero demais Que vocês tenham gostado Do resultado Se vocês gostaram Já deixa o seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber Todas as notificações Aqui Sempre que tiver vídeo novo Tá bom Então Tchau tchau E fui Até o próximo sábado Tchau tchau Ah E antes do vídeo acabar Eu tenho uma coisa pra falar Eu aproveitei Que hoje é sexta-feira 13 Não Ontem foi sexta-feira 13 E fiz aí A casa do terror Beleza Então é isso aí Tchau tchau Falou Tchau Tchau Tchau